Eu poderia até fazer uma faculdade, pegar o diploma da universidade, fazer tudo o que agrada a essa sociedade. Mas eu não seria feliz, porque não é isso que eu sempre quis. Poderia ganhar muito dinheiro para se exibir para os irmãos, porque nesse mundo é melhor quem tem mais condição. Mas eu sou feliz por ser chofer de caminho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL